Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 5 a 10 Naquele tempo os apóstolos disseram ao Senhor aumenta a nossa fé O Senhor respondeu Se vós tivésseis fé mesmo pequena como um grão de mostarda poderias dizer a esta moreira arranca-te daqui e planta-te no mar e ela vos obedeceria Se algum de vós tem um empregado que trabalha terra ou cuida dos animais por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo vem depressa para a mesa pelo contrário não vai dizer ao empregado prepara-me o jantar Singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo depois disso tu poderás comer e beber Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que havia mandado Assim também vós Quando tiveres feito tudo o que vos mandaram Dizeis somos servos inúteis Fizemos o que devíamos fazer É tão bom quando as pessoas são capazes de dizer umas para as outras Seu servidor Eu sou seu servo Estou à sua disposição E reciprocamente pudermos dizer isso Se nós não fizermos competição para ficar no primeiro lugar Mas oferecer espaço às outras pessoas Esta liberdade total diante das pessoas Diante das circunstâncias Mas o evangelho que ouvimos neste domingo Quer apontar-nos para a nossa própria fé Nós Quando dizemos acreditar Somos chamados a apostar toda a nossa vida em Deus Toda a nossa existência A fé não é em primeiro lugar Acreditar em coisas extraordinárias Quem sabe milagres Feitos maravilhosos A fé em primeiro lugar É acolher nosso Senhor Jesus Cristo Com a força da sua palavra e do seu amor Apostar toda a nossa existência O sentido O rumo dessa existência Em Deus nosso Senhor E quem faz essa escolha Vive No domingo de hoje A primeira leitura do profeta Abacuque Traz uma palavra que é repetida outras vezes na escritura O justo vive pela fé Queremos hoje Pedir a Deus que o domingo que vivemos Seja um tempo oportuno Para a renovação e o crescimento Da fé católica que nós professamos É palavra de vida eterna